Estamos aqui no Chicken Feet, ou o pé de galinha. Isso mesmo. Bora lá ver o que é esse jogo. Ok, pessoal, então dentro do elevador tinha um moço falando com a gente, certo? Certo. A gente tá aqui num lugar de ciências, num laboratório, e daí ele falou assim que é o nosso primeiro dia, né, aqui, e a gente fez, acho que alguma pergunta, só que o nosso personagem não fala, né, sobre uma galinha matadora. Bom, como o moço me cortou, gente... Esse moço fala bastante, gente. Ele fala bastante. Então, como eu tava dizendo, a gente é uma cientista, certo? Certo. E a gente tá aqui nesse laboratório e a gente tem que ir lá embaixo, tipo no último level. Aham, tipo no bunker. É, aham, onde tá essa galinha. Mas ele falou que a gente vai conseguir juntos, né? Aham. Ó, dá pra correr, boa. Dá pra agachar, dá, beleza. A porta tá trancada. Ele também falou pra gente usar a ventilação, né? Ele falou pra gente usar a ventilação pra chegar no último andar. Ah, beleza. Que acho que não tem nem porta pra chegar no último andar, pessoal. Galinha? Tá, gente, será que é aqui? Acho que é. E o que tem aqui? Ah, tá trancado, beleza. Trancada. Então, ó, tem que tomar cuidado ali, mamis, que quando acabar a nossa corrida, a gente não vai mais poder correr, a galinha vai pegar nós. Então... Tá, cadê a ventilação? Ah, aqui tem uma ventilação. Ai, boa. Eu preciso de uma chave de fenda. Fenda? Tá. Vamos ter que procurar, então. Chave de fenda... Não tem muitos lugares. Ali, ó. Aqui, ó, tem uma chave de fenda. Já tá brilhando de longe. Tá tipo assim, aqui, objetivo, usar na tubulação. Beleza. Ah, aqui tá aberta a impressão minha. Parece que tá. Ê, fechou. Tá bom, tá fechado, gente. Melhor não ir, gente. Não estava aberto, ok. Acho que é a galinha que tá espionando a gente. Uch! Será? Acho que a galinha já teria... Gente, que loucura! Tá, estamos aqui na tubulação. Ó, o que que te lembra isso? Ai, gente, eu não gosto de tubulação. Bom, ele falou assim que a galinha é um problema, realmente, né, e aqui é pra gente tomar cuidado, e caso a gente encontre a galinha, é pra gente se esconder num lugar onde ela não possa chegar. Sai correndo e se esconde. No ca... Então por que que eu tô aqui? Ai, gente, então, não entendi. Não gostei, por que que vocês criaram uma galinha matadora? É o nosso trabalho, né? Cheguei. Galinha? Não, não tem nenhuma galinha. Ai, meu Deus. Galinha, o que que eu tenho que fazer aqui? Eu não sei, Ju. É pra você ir aí. Ô, senhor Tagarela, onde é que eu tenho que ir? É, ver a galinha. Tem alguma coisa se mexendo. Uma sombra. Será que é galinha? Eu acho que é, Ju. Eu acho que é a galinha. Mas eu tenho que ir ali? Você tá agachada? Eu tô. Melhor ficar de pé pra você correr. Ela saiu correndo. Eu escutei o barulhinho dela. Você viu? Sim. Beleza, pessoal, então o nosso objetivo é puxar três alavancas para a gente abrir a porta. Ok. Aqui eu acho que a galinha não consegue me pegar, né? Espero que não, né? Então a jaula azul... Galinha! Então a primeira alavanca você já puxou... Ó, ela, você chamou ela, ela tá vindo. Cadê ela? Ali ela, gente. Vamos olhar ela. Será que ela vem aqui? Cuidado aí! Ela é boazinha, Ju. Boazinha, porque ela não consegue me pegar aqui. Já começou... O que você tá comendo, senhora? O chão é de metal, metal não, concreto. Pá, pá, pá! Olha ela! Deixa ela ir, deixa ela ir, Ju! Epa! Parou. Tá, pessoal, cadê as outras alavancas? Eu só vi uma, mas eu acho que ela tá pra lá, mãe. Eu acho. Ô, senhora, você vai agarrar com a chão? Mas ela tá acertando a gente agora. Tá, ela foi embora, gente. Vai, sai! Calma, mãe, vai que ela volta. Não vai voltar, não. Ó lá, ela é bem devagarzinho, gente. É, ela tá andando, né? Tá de boa! Ah, o que que é isso aqui? Ah, um aparelhinho, piscando. Beleza, pessoal. Então ele falou assim que tem um tal de Sebastian, que ele tá numa jaula vermelha. E ele é um humano, só que fazem testes nele. É um humano? É um humano. Não tem pra onde eu me esconder! Galinha! Calma, Ju. Vai olhando nas paredes, pra ver se não tem alavanca. Aaaaaaah! Meu Deus! Ela tá vindo! Ela tá vindo! Ela tá vindo! Vai! Nossa! Calma, gente, calma, calma. Ela fez... Cacau! Cacau! Ah, aqui o Sebastião! Aaaaaah! 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 Calma, calma, calma. Essa galinha é muito esperta? Aham! Olha lá ela! Você fala, cadê a galinha? Ela vem atrás! Aaaaaah! 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 Uau! Ai, ai... Tá, tranquilo, gente. Tranquilo, só que não... O que que eu tenho que fazer? Cadê as alavancas? Tem que procurar. Será que ela foi embora? Acho que ela foi, hein, gente. Acho que foi. Ai, eu não vim aqui, ó. Boa! Tem alguma coisa brilhando. A chave, Ju. Peguei a chave. Boa. Agora tem que achar aquela porta. Eu tô escutando a galinha. Agora, é da onde que ele tá vindo? Ali! Deixa ela passar. Será que ela voltou? Tô com medo, gente! Ela tá ali! Gente, ela é muito esperta. Muito, muito esperta ela. Corre, corre, corre! Corre, corre! Corre, gente! Aqui, ó, a gente vem pra cá. Onde que era a porta, mamis? Você lembra? Eu não lembro, Ju. Acho que é pra cá, galera. Tá, então, ó. Vamos lá, mamis. Bora. Galinha! Era aqui, certo? Nessa porta. Gente, boa! Ok. Tem uma alavanca aí? Eu acho que a galinha não passa a porta. Aqui, ó. Beleza. Ai, que susto! Nossa, mãe, que susto foi! Ai! Eu levei mó susto com a porta! Que louco, mãe! A câmera tava mirada na porta! Por essa eu não imaginava, gente! Ela quebrou a porta! Não é que ela passa pela porta mesmo? Meu Deus! Tá, então agora é só a gente achar a outra alavanca. Mas olha nessa sala pra ver se tem mais alguma coisa. Tá, eu acho que a galinha saiu. Mas a musquinha ainda tá aqui. Gente, que susto quando ela vem. Mas a musquinha ainda tá aqui. Não tem mais nada aqui. Galinha? Ela quebrou a porta! Ela quebrou a parede inteira! Nossa! Ela é muito forte! Tan, 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 tan... Galinha? Ah, a gente não... Ah, a gente passou assim aí. Hum... Cadê essa alavanca? Será que tem alguma outra sala? Que susto! Susto, calma, gente, calma! Tá, aqui não tem nada. Ah, olha ali naquela porta! Aqui! Aí! Boa! Oi, sai, 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 sai! Conseguimos? Fecha a porta! Boa! Conseguimos! Yes! É, como que é o nome disso aqui, gente? Ocelero? É ocelero! Ah, será que é outra fase? Ah, pelo amor de Deus! Deus, não! É! Nós conseguimos! Ah, excelente! E legal que o cara não me ajudou em nada, né? Não! Ele só falou assim, te vira! Nossa, então não acabou ainda, Ju! Tá, temos uma porta aqui... Não pode ir aqui, ok! Mas não dá, o que é isso? Uma estátua da galinha? Esse aqui é o galinheiro! Ah... Tá, então eu acho que aqui, como as portas estão fechadas, ela não vai vir, né? Uh... Será que a gente desce? Puxar? Tá acontecendo! Puxar! Ah, dá ideia! Empurrar, né? Empurrar, isso! Gente, esse push no inglês, ele sempre confunde a cabeça da gente! Então é puxa, empurra? É empurra! Que que é isso aqui? Ah, provavelmente ele vai falar, né? Ah, uma mulher agora! Beleza, pessoal! Uma doutora que ela cuida do Sebastian, né? Acho que ela é tipo uma professora, ensina ele a escrever, ler e tudo mais. Então tá! Gente, o que que estão fazendo será que com esse Sebastian? Então tadinho, pessoal! Ainda não entendi, talvez a gente vai... Muito estranho! Aprender... Ah, não gostei desse lugar puro! Nossa! Alguma coisa passou ali? Você viu algo passando? Alguma coisa passou ali? Aaaaah, a gente vai levar muito! Ai, eu não quero nem ver! Ah, aqui. Clica no botão. Alguma coisa passou, né? Eu sinto que sim, ó. Mas tudo bem, mami, não foi nada. Aí a gente vê a galinhona aqui. Gente do céu! Ok! Beleza! Será que aqui vai ter outra galinha? Não sei. Ou a mesma, né? Mas aí ela subiu? Ou são várias galinhas gigantes. Então, pode ser várias, né? Porque é o galinheiro. É, verdade. Tá, agora... Tá, qual que é o objetivo será agora? O moço não me explicou, ele falou só continua. Continua onde? Então vai reto nesse galinheiro aí. Ali tem algo roxo. Vamos vir pra cá? Ah, tem algo brilhando lá. Ah não, é a caixa. Tem nada aqui. Tá, segue pra lá então, Ju. Tá, é pra cá, gente. Ai, parece que algo vai pular pra cima de mim a qualquer momento. Tá muito suspense, gente. Tá, então a gente tem que subir ali naquela luz azul, pessoal. Aham. Se eu clicar nisso aqui, o que que faz? Vamos ver... Sobe! Ah, era lá. Tá, ele sobe aqui. Tá, mas será que vai ter algo aqui, tipo, perto de mim? Ou será que não? Como assim? Tipo assim, tem algo me caçando enquanto eu tô fazendo isso ou eu tô tranquila? Por enquanto não tem nada. Tá, aperta. Espero que não tenha. Tá, tem que encontrar um cano para poder arrumar... Ah, ali ó. Sistema. Ah, não! É sério isso? Ahhhh! 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 Corre da galinha! Pai, 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 pai! Meu Deus, vai embaixo, vai embaixo! Ahhhh! Nossa! Não acredito! Você morreu. A galinha tava aqui. Quem que colocou essa galinha? Bora abrir a porta! Ahhhh! Fecha! Fecha! Ai, pessoal, aqui tá muito complicado. Essa... Eu morri, né? Porque a galinha... Ah, achei que era no mesmo lugar. Ela fica guardando muito caixão, pessoal, vocês não sabem. Que que eu fiz isso aqui pra quê? Eu só fui me esconder também? Tá, até agora a gente não achou o cano. Até agora não achamos o cano, verdade. Meu Deus! Gente, essa galinha é muito chata É loucados É loucados Pega aqui Boa, boa Só vai Ju Meu Deus, meu Deus Nossa, ela tá muito vindo atrás Nossa, nossa, nossa Ai, calma gente, calma Gente, respira Nossa, muitas emoções Meu Deus, isso aqui não é pra ser tão difícil É só Essa galinha Só que ela é programada Pra perseguir a gente o tempo todo Ou podia dar pra pular aqui, né Então, será que não dá? Não dá Só vai, só vai, só vai Tomara que dê, tomara que dê Não vai subir Ai, tá subindo Subiu, subiu, subiu Boa Não erro, pulo Abaixa e vai Ai, eu tô livre Eu tô livre, gente Nossa Nem acredito Tá, calma, antes de eu cair aqui Dá uma analisada Galinha Beleza Tá tranquilo Ai, o que que tá acontecendo? Meu Deus Meu Deus Meu Deus Ai, gente Ai, gente Ai, gente, calma Gente, a Ju tá numa tremedeira A Ju falou que tem pânico de coisa correndo atrás dela Não, gente Eu não gosto Meu Deus Acabou, fala que acabou Ai, eu acho que sim, né Beleza, galera Então era tipo assim Como se fosse a galinha falando com a gente Né, que ela era melhor que os humanos Ela era mais forte Que ela matou todo mundo que tentou parar ela E tá fazendo um barulho muito estranho E ela vai dar uma chance E ela vai dar uma chance Da gente escapar Meu Deus O que tá acontecendo? Eu achei que já tinha acabado o jogo, pessoal Mas o cara, ele falou que não era pra gente estar aqui Certo? Aqui tem bastante coisa Que não é pra gente ver Se a gente achar uma fita Também não é pra gente Opa É uma pessoa olhando a gente Ah, será que era aquela pessoa que saiu correndo? Ah, deve ser, hein Tá, ele falou assim que não é pra gente morrer ainda Certo Ah, é um monte de galinha Ai, que dó Ok, pessoal Basicamente, eles criaram o Sebastian, né Que é o primeiro humano modificado Você viu ali, né Eu vi Uma sombra Eu sinto que é o Sebastian Eu sinto também que é ele, gente O que tem aqui? Nada Mas ele não tava preso Lá naquela outra área Então Eu não sei o que tá acontecendo, pessoal E eu não sei o que a gente tem que fazer Porque teoricamente não era pra gente estar aqui Ah, eu vou ter que chegar até ali, ó Aí vai subir Ah Mas por que que tem tanto? E finalmente a gente vai escapar, será? Já tá subindo É, porque eu cliquei, né Ah, tá Tá, então Tem que sair correndo Então vamos colocar aqui Pessoal Eu tô com medo que vai aparecer alguma coisa Tô com medo da galinha, pessoal Até agora A galinha dá pânico na gente Entrei em choque com aquela galinha correndo atrás de mim na última vez, pessoal Então Tá, vamos clicar aqui Uou Corre, 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 corre E? Chega até aqui Eu acho que tá tranquilo Subendo Boa Ai Não gosta de túnel Ah, gente Alô? Ah Onde que a gente tá? Nossa, pessoal Que lugar estranho, né Ai Parece um lugar abandonado Uma construção Sebastião? Ah, é o Sebastião Vamos ter que fugir do Sebastião agora? Ok, pessoal Ok, pessoal Então Esse aqui é Sebastião Certo? Aham Sebastião falou que eu e ele A gente não é muito diferentes, né Que o moço que tava falando com a gente esse tempo todo O nome dele é Eric E ele tá, tipo, fazendo tudo isso, né O Sebastião E ele tá querendo machucar pessoas Exato E ele tá atrás da galinha Chamada Cooper, pessoal A galinha matadora que ajudou o Sebastião a escapar E agora o Eric quer, né Pegar a galinha de volta Aham Então a gente vai ajudar o Sebastião A deter o Eric, pessoal Exato Então pra gente conseguir fazer isso É só a gente seguir as ordens do Eric Pra ele achar que a gente ainda tá do lado dele Aham Ok So I figured it out Bom Falamos com o Eric No caso, vilão, certo? Ele falou que é pra gente colocar Gás dentro do Dos canos Que isso vai fazer com que a galinha vá dormir, certo? Certo Mas a gente vai dormir junto É verdade E daí no caso, provavelmente ele vai matar Ah não Calma galinha, a gente tá no mesmo time É, por que você quer matar a gente, sua doida? Ai, pessoal, o que tem aqui? Ah, isso aqui é o negócio do gás É Eu tinha que ter aberto a porta onde a galinha tava? Então, que azar Agora ela vai ficar aí circulando É porque não tinha muito lugar pra ir, né? É Eu acho que o jogo queria que eu viesse aqui Acho que sim Tá, mas eu quero ir pra aquele lado agora O que eu faço? Vai Cadê a galinha? Não sei Pô, pô, pô Ai Só cai! Ai Meu Deus Ai, ai, ai Pra onde que é o carro? Eu não sei Ai, tem mais galinha ali, você viu? Ai, tchim, tchim Não Tem uma tubulação ali, Ju Calma, mãe, calma, calma Ela tá vindo Ela tá vindo Aqui Ai, boa Ai, 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 ai Você viu que tinha um monte de galinha pequenininha? Eu acho que é, talvez o filhote dela? Talvez, né? Talvez, né? Ou é mais experimentos Pode ser Tá, agora que a galinha sabe que eu tô aqui Ela vai ficar aqui pra sempre, né? Nunca mais vou poder ir embora Ah, ela tá indo embora Será que os canos estão aqui embaixo? Não sei, Ju Vamos ter que procurar Aqui Ah, puxa isso aí Tá, fizemos alguma coisa Nossa, buguei Agora volte Ai, agora a gente pode voltar e colocar o gás E acionar, né? Tá, vou clicar aqui nessa porta Ok Que eu não sei o que que é Aqui Boa Era aqui, né? Vai, 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 acho que era Aham Ai, galinha Lá vem ela Oh, oh, gente O que será que vai acontecer? Será que a gente também vai dormir? A gente vai dormir junto Mas é pro Sebastião ajudar a gente Ah, eu amo Ah, eu amo Eu nunca mais quero ver uma galinha na minha vida Mas tudo bem Então é isso, pessoal Se você gostou do vídeo Se inscreve no canal Se inscreve no canal Se inscreve no canal Se inscreve no canal E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau, galerinha Música